Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês fragmentos do ensaio Dostoevsky le Hegel na Sibéria e Caim Prantos, do húngaro Laszlo Foldeni. Foldeni se centra, nos anos imediatamente posteriores, à saída de Dostoevsky da prisão siberiana, a qual ele fora enviado pelo Tsar, por ter feito parte do círculo revolucionário de Petraszewski, e nos traz a dimensão ali do diálogo tenso entre Nastoevsky e o filósofo alemão Georg Hegel. Mas antes de passar a palavra a Laszlo Foldeni, eu quero convidar a todas e a todos vocês para se inscreverem no curso 100% online e 100% gratuito que eu vou ministrar, Entendendo a Natureza Humana com as Personagens de Dostoevsky. Para se inscrever nesse curso 100% online e 100% gratuito, clique no link logo abaixo dessa postagem aqui, pessoal, na descrição do vídeo. Passemos a palavra então a Laszlo Foldeni com Dostoevsky le Hegel na Sibéria e Caim Prantos. Dior Hegel procura fundamentar toda a sua filosofia na racionalidade. Entretanto, os fundamentos de sua construção não fazem nenhuma concessão à racionalidade. Nessa filosofia se abrigam somente a aspiração falível de vitória e a felicidade que dela deriva. E o olho atento, como devia ser o de Dostoevsky, descobriria nela a experiência secreta do sofrimento, da morte, do fiasco e da derrota. Aspirações, instintos, receios, medos, sufocamentos, negações. Deles procura emergir a racionalidade da história, como uma cópia romana amansada de uma estátua grega. Por inteiro, naturalmente, ela não consegue emergir. O borbulhar do fundo, a lama, tinge também o mármore através das rachaduras estreitas com fios de cabelo. Hegel apega-se com sofreguidão à felicidade, porque não gosta de se ocupar da tristeza. Com sofreguidão, ele se alia à glória, porque não aceia tomar consciência do sofrimento dos vencidos. E não fixaria o olhar com perseverança no sucesso, se, em segredo, não estivesse convencido da transitoriedade de tudo, inclusive da própria racionalidade da história. O intelecto não é senhor nem criador da liberdade, mas apenas participa dela. A liberdade decide. E o intelecto é somente um instrumento, não a causa. Tudo que é racional ou irracional, o é entre limites. A liberdade, por outro lado, a única coisa divina no homem e na mulher, está para além do racional ou do irracional. Só me liberto pelo que me ultrapassa, pelo que me transcende. Eu me reencontro naquilo em que me perco. Quando trouxe para um denominador comum a história do mundo, Deus e o Espírito Absoluto, Hegel o submeteu à racionalidade. E, na realidade, deu as costas para a liberdade. A liberdade racional não é liberdade. O racional é sempre limitado. A liberdade é sem limites. Em nome de Deus, mas sem o Espírito Divino. É isso que caracteriza a visão da história fundamentada na racionalidade, que na metade do século XVIII substituiu as histórias do mundo, escritas com base na salvação histórica cristã. A crença absoluta nas soluções políticas naturalmente sofre influência oculta da religião e da teologia, como escreve Donoso Cortes na metade do século XIX. Não existe questão política por trás da qual não se abriguem questões teológicas. As questões teológicas, porém, foram lançadas para os bastidores pelas questões de comando e controle, fazendo a crença na transcendência se tornar cada vez mais frágil. Em 1864, o herói de Memórias do Subsolo de Dostoyevsky escreveu Sobre a história do mundo se pode dizer tudo, tudo o que pode ocorrer aos que têm a mais confusa das imaginações. Só que não se pode dizer que a história seja racional. A primeira palavra fica-se engasgado. A crença angustiada da racionalidade serve ao terror causado pela falta de Deus e a dificuldade de suportá-lo. E se depois disso alguém, como fizeram Dostoyevsky e Nietzsche, aponta para a fragilidade da crença e prova ser o que chamamos de história em sua maior parte, construção, mecanismo precário de autoproteção, tudo se desfaz. A racionalidade esgarça a confiança depositada na verdade das ciências. E não há o que possa ocupar o lugar do Deus exilado. O inferno de Dante, com o qual um século depois Ossip Mandelstein se consola na mesma Sibéria. O grande poeta soviético Ossip Mandelstein. Dostoyevsky buscava, no finito, antes de tudo, o infinito. Pessoal, esses foram trechos sumamente interessantes do ensaio Dostoyevsky Lehegel na Sibéria e Caim Prantos. Do húngaro Laszlo Foldeni. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, dissemirem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar segundo sua situação financeira este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau.